Bom dia! Hoje eu fiz questão de dormir no trabalho pra poder pegar no batente dessa obra desde cedo. E ele pegou mesmo, cedinho, de conchinha. Tem gente que adora uma obra antiga, né? Ai, amém. Levanta, levanta, levanta. Espirou rodando, vai. Gente! Vem cá. Ô, Cris. Vai participar do concurso de dança também? É, depende do prêmio, né, Américo? O concurso tem um patrocinador misterioso. Com mistério sem mistério, você vai ganhar de lavada, filho. Agora vamos escovaldeir, que eu tô atrasada. Vamos, 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 vamos. Falando em lavada, preciso que você lave a minha cuequinha, meu cunhadão, e a minha chuteirinha, por favor, meu irmão. Pelo menos a chuteira não tá com freada de bicicleta, né? Aí que você se engana, tá? Sim, eu preciso que você dê um brilho nele, tá? Tô até pensando em te dar uma graninha. Pagando bem, que mal tem. Bom dia! Mas o que que é isso? Virou jogador de futebol agora, meu sobrinho? Não, Maria Chuteira. Peraí, mas você não tá meio velho pra virar Maria? Para, já chega falando besteira. Eu só vou lavar a chuteira do Cris, que é... Aliás, né, isso aqui é molinho pra mim, tá? Mas que delícia, que banquete, hein? Bom dia! Bom dia! Vem cá, não tem comida lá no seu sarcófago, não, Múmia? Vocês riem, mas a comida lá tá cada vez pior. Sabe que uma vez eu botei um ladrão pra fora só segurando um pão? A baguete era tão dura que parecia um cacetete. Pum, pum, pum. Mala. O Dinda me lembrou, eu tenho que fazer minha mala. Vou ter que organizar tudo agora. Mas por aí tu vai viajar? Não, não, eu faço um esporte de arrumar mala. Claro que eu vou viajar na América, pelo amor de Deus. Vai pra onde? Eu vou. Sabe pra onde eu vou? Pra onde? Maresias, fecha maresias. Maresias. Ô, Cris. Oi. Eu só sinto a maresia quando você levanta o braço. Ah, ô, dá um tempo. Oi, pai. Oi, Américo. Pai, o Miguel vai participar de um concurso de dança. Ah, que bom. Eu já fui um bom pé de valsa. E hoje é só pé na cova. E, pai, pelo jeito a mamãe continua carinhosa com o senhor, né? Pai, ó, vou ter que desligar que eu vou cuidar do tênis, tá? Ah, você vai no urologista? Não, pai. Tênis. Tênis, chuteira, calçado, com a letra T. Tá bom? Tchau. Ô, Miguel, olha só. Eu tô com muita vontade de assistir a sua apresentação, Miguel. Vai ficar na vontade, tá, Américo? Eu tenho outros planos pra você. Você vai ficar em casa esperando a entrega do material da minha obra. Não adianta ficar pedindo coisa pro Reginaldo, não, que ele tá exausto e a gente vai sair pra dar um rolê no shopping. É? É quente mesmo? Aham. Eu vou te dar um banho de loja. Reginaldo, leva ela no pet shop e dá um banho e tosa nela também. Biloco, você lembra das suas tarefas de hoje, né? Limpar o quintal, lavar os banheiros e não esquece das calhas. Ó, peraí, da Cali, eu não lembrava. Ah, Cali, eu lembrava. Ai, amor, olha só. Eu vou ver tudo direitinho no hospital, porque eu quero ver o Miguel dançar. Tá bom, tá bom. Beijo, meu, Luquinho, uma chama, amor. Espera! Deixa eu resolver logo minha vida, vou lavar logo essa chuteira. Depois vão ficar enchendo meu saco pegando no meu pé aí. É, o Cris tá cheio de dedos com essa chuteira, não é? Não, não, ele tá com os mesmos dez dedos de ontem, tio. Ah, o que que é isso? A máquina tá com o soluço? Não, mas a máquina tá melhor do que eu, né? É, porque olha só, as ordens que a coralice me dá me causam até azia, tio. Coralice? Não, 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 é cobra coral com doralice. Tio, olha como é que essa marca de chuteira é vagabunda que tá desgastando. Que que... Mar? Mar? Ah, meu deus, deixa eu falar, Cui, depois que o Reginaldo mexeu na instalação da casa, essa máquina aí tá uma porcaria, hein? Sei. E, ô, americão, você também não é o Procon, mas vive cheio de reclamação, hein? E você que vive fazendo corpo mole o tempo inteiro, não acaba essa porcaria de obra? Corpo mole só se for na obra, porque lá no quarto da Doralice as coisas vão muito bem, não é? Ah, saudade. Saudade que eu tenho na época que eu era craque de futebol, que eu vivia dando passe pro Romário lá em Nova York. Você já foi pra Nova York? Avenida Nova York, bom sucesso, Rio de Janeiro. Ó, e vem cá, você conhece o Romário? Claro, o Romário, motorista de caminhão, grandão, batia pra caramba. Ih, batia pra caramba. Ai, que saudade. Olha, que saudade. Américo, você nunca deve ter acertado no chute, né? Muito pelo contrário, a mulherada que devia te chutar geral, né? Só que com a Luciana eu meti um golaço, tá? Mas se tivesse VAR naquela época, eu com certeza tinha anulado o seu gol. Ô, bora lá, original? Eu que pensei que ia passar o dia no banco. Ah, bora lá lá, deixa a gente ter preguiça, original. Vamos, vamos, vamos. Fui escalado no meio da coletiva de imprensa. Tchau, tchau.